Improvisado, galera, tudo isso aqui, ó, foi que roubaram minha caixa, eu ainda não me organizei, né? Roubaram tudo, então não é fácil montar de novo, uma garcozinha nem vai mais ser essa, que roubaram até as noventa, né? Aí, primeira vez agora nessas duas viagens aí que vão poder fazer uma, eu não decidi ainda, arroz ou massa, o que é preciso, ó, realmente, não comentando daqui a pouco, mas todos pensaram que ia fazer. Ai, ai, ó, essa linguiça campeira é daquelas que a gente arrecada ainda esses dias, mas aí eu trouxe ela aqui com os veículos, com as calabresas, pra fazer um pulizinho, né? Fica top, aqui, galera. Fica top. Ou que a minha tábua, né, como roubaram, acabei esquecendo de pegar em casa, aí tá me improvisando aqui mesmo, ó. Improvisando no prato Nossa, não vai pensar Minha porta é uma faca boa É uma coisa que eu tava lantei Lantei, almocei Laranja, tomei café laranja Aí eu levei a placa boa lá pra dentro Temos uma aqui que se eu corto o dedo Essa aqui piorou Jesus Já piquei cebola, piquei Olha que tem um fogo com plástico Olho de tomate, tudo aqui Agora Vou aqui demarrar meus cabelos Tudo pronto Tá bom? Agora esperar a pressão bufar Mais alguns minutos E levar pra dentro a panela quente Pra nós ir comendo, dirigindo Acho que já fiquei aqui uns 40 minutos parado Já tá bom, né? Gente, agora dá uma aceleradinha, né? Agora chegou a minha vez de trocar o volante aí Pessoal, fiquem tranquilos Se alguém encontrou alguma cota premiada hoje Fiquem tranquilos Que amanhã eu vou averiguar dentro do site Entro em contato Já faço o Pix pra vocês Já postamos o videozinho lá no Insta, né? É muito importante Todo mundo que ganhar as cotas premiadas É muito importante que a pessoa mande um videozinho Pra gente postar Marcar junto com o comprovante do Pix Pra provar a credibilidade E a veracidade Da nossa ação Tá bom, gente? Então se você encontrou Alguma das cotas premiadas hoje Seja a de mil Ou seja as de cem Que eu liberei dez hoje De cenzinho ali Pra aliviar o fim de semana de vocês Fiquem tranquilos, tá? Não se apavora Que amanhã eu entro em contato Tá bom, gente? E o link da ação tá na tela Não esquece O único link verdadeiro É Gabriele Prêmios Se você clicar em outro link por aí Que não for esse Cai fora, tá bom, gente? O link tá na tela, hein? Boa noite, galera 23 em ponto Enxergando as luzes do Berlândia Vamos ali que tem um cadinho aí A primeira entrega vai ser lá no Goiânia, né? Serra as do Goiânia Prentes que até as seis da manhã chegando Tá tranquilo Até porque ele vai lá Só pra receber a mercadoria, né? Aí eu aviso ele Nossa, faz tempo que ela andava pra cá, gente Tô meio perdidona aí Confesso que tô um pouquinho Ociosa aí Com medo de pegar alguma rua errada Mas vai dar tudo certo Vai perder na prática, né? Você tá doida, motorista Quanto você falou que falta, né? Ah, não sei, mãe Vamos lá Chuta de mão pra nós, gente